A mulher de Denner, um dos 76 mortos, naquele acidente com a delegação da Chapecoense no ano passado, resolveu homenagear o lateral e realizou um antigo sonho do casal, né menina? É Lucas, uma doceria que leva à assinatura do ex-companheiro. Aos poucos a vida se reorganiza. Sete meses depois da morte do lateral Denner, Amanda começa a realizar um velho sonho dela e do marido. A D6 Doces, uma loja de brigadeiros gourmet. A cidade é nova, a casa também. A Amanda alugou aqui para poder se dedicar de forma integral à empresa e ao filho, mas o espacinho para a produção de doces está quase pronto. É aqui que a equipe vai produzir essas delícias. A mãe do pequeno Bernardo, de dois anos, se dedica à nova empresa. Uma forma de terapia para encarar a saudade. D6, era assim que ele autografava e agora virou rótulo dessas delícias. Mas a produção das massas a gente não pôde mostrar. Conta por que, Amanda? Porque além de muito amor, gente, muito carinho nas massas, tem muito segredo. Então não tem como mostrar mesmo. A força para sair do luto e voltar a planejar a vida, ela encontrou em cada sorriso do filho. O Denner sempre me disse assim, quando eu estava triste, quando eu estava com alguma coisa, porque eu tinha que passar por cima da dor. Bernardo brinca, pede atenção, conversa, mostra os brinquedos. Mas uma casa cheia. E a relação do jogador com o filho era muito próxima. Mas as perguntas sobre Denner começaram a ser frequentes. Mamãe, papai, perguntando. Aí eu mostrei, mostrei foto, mostrei vídeo, porque aí ele riu, brincou. Daí hoje já... Hoje já foi... E o papai virou a estrelinha que está no céu. Para que o filho cresça com a lembrança do pai, a camiseta que ela guardou junto com as medalhas, recordações de uma vida de vitórias no futebol vão para um quadro. No quartinho do B e na pele também. Tem essa daqui, que eu fiz agora, recentemente. A gente fez esse coração, fez a cozinha junto também. Mas um dos símbolos mais especiais dessa união, Amanda mantém no pescoço como uma relíquia. Com carinho, ela segura a lembrança do casamento que não aconteceu e do amor que ficou. Eles selariam a união de sete anos na mesma semana da queda do avião. Mas o casal alterou o dia devido à classificação para a final da Copa Sul-Americana. Ele queria viajar usando a aliança. Eu falei assim, não, a gente não casou ainda, não pode ser. E as alianças ficaram guardadas lá. Aí estou aqui, ando com elas no pescoço. O acidente com o avião da Chape na Colômbia interrompeu 76 vidas. E o sonho da Sul-Americana. Mas isso não pode ser lembrado apenas pela dor e pelo luto. Pensando assim, a Amanda encontrou uma forma doce de driblar a saudade e levantar das rasteiras que a vida dá. E as aliança. Obrigado.